Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou deixar a resolução de uma lista de 10 questões sobre funções oxigenadas. Eu vou dividi-la em duas partes, vou resolver as 5 primeiras questões e depois eu resolvo as outras 5, certo? Para o vídeo não ficar muito longo, mas bora aí já começar. Questão número 1, considera as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina representadas pelas fórmulas abaixo. Note aqui que naftaleno, só a nível de curiosidade, essa molécula é o que a gente chama de aromática. A gente tem anéis aromáticos aqui, essas ligações duplas ficam girando no que a gente chama de ressonância, ok? A decalina não tem isso, mas as duas são moléculas fechadas. Aí a pergunta é o seguinte, aqui ó. Substituindo em ambas as moléculas um átomo de hidrogênio por um grupo hidroxila, que é esse OH, obtém-se dois compostos que pertencem respectivamente às funções. Galera, antes de fazer isso de substituir o hidrogênio por uma hidroxila, essas duas moléculas só têm carbono e hidrogênio. Eles são o que a gente chama de hidrocarbonetos. Por quê? Porque na sua composição só tem hidrogênio e carbono, hidrocarboneto. Agora, se você pega, por exemplo, esse hidrogênio aqui e esse hidrogênio dessa molécula que elas têm e trocar por uma hidroxila, o grupo OH. Então, vamos colocar aqui OH no lugar do hidrogênio. O que é que a gente vai ter? Aqui, a gente tem uma hidroxila conectada a um carbono que pertence a um anel aromático. Lembra que eu falei que ela é uma substância aromática? Porque ela tem um anel aromático. Isso daqui vai dar o que a gente chama de fenol. Já nesse caso, a gente tem hidroxila conectada a esse carbono. Ele não pertence a um anel aromático. Ele não está fazendo ligação dupla. Então, isso daqui é álcool. Moral da história, sempre que você vê hidroxila, não vá logo dizendo que é álcool. Veja no que a hidroxila está conectada. Então, substituindo esse hidrogênio por uma hidroxila, a gente vai ter fenol e álcool. Certo? Bora aí para essa questão 2, que também vai precisar reconhecer as funções oxigenadas. Manda a gente olhar essa reação química e fala nessa reação. Não tem-se a conversão de 1, aí a fenol em aldeído, o álcool em aldeído, enfim. Você vai ter que conseguir reconhecer as funções oxigenadas. Aqui eu tenho uma hidroxila conectada a esse carbono. Esse carbono faz parte de uma anel aromático? Não. Ele está fazendo ligação dupla? Não. Nem tripla também. Então, isso daqui é álcool. Aqui a gente tem uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, certo? Isso daqui é o que a gente chama de carbonila. Mas o grupo funcional é a estrutura, certo? Carbono e o oxigênio é a carbonila. Esse grupo funcional aqui, você teria que enxergar esse hidrogênio, fazendo as quatro ligações do carbono. Esse é o grupo funcional. Você precisa reconhecer esse grupo funcional aldeído, certo? Muito importante, sempre aparece. Então, a gente converteu um álcool em aldeído. Então, álcool em aldeído aparece aqui na letra B. Beleza? Dá para fazer bem rápido essas questões. Questão número 3 na indústria de perfumaria e alimentos. Aroma e sabor são... Cadê? Subindo aqui. Propriedades fundamentais. Aqui, ó. Propriedades fundamentais. Flores e frutos apresentam comumente ésteres e cetonas em sua constituição. Em qual das afirmativas abaixo, respectivamente, aparecem essas funções orgânicas? Que funções? Éster e cetona, certo? Galera, o éster, o grupo funcional éster. A gente precisa ter o seguinte. Precisa ter um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. Tem que ter um outro oxigênio aqui, certo? E daí você vai ter o resto da molécula, certo? Na cetona... Deixa eu ver se dá para desenhar ela aqui. Vou colocar aqui em cima. Na cetona, a gente precisa ter essa mesma dupla ligação, certo? Entre o oxigênio e o carbono. Só que é um pouquinho diferente, né? Você vai ter o resto da molécula desse jeito. Precisa estar entre carbonos. Esse R aí, ele pode ser uma cadeia carbônica, certo? Um carbono ou uma sequência de carbonos. Então, onde é que a gente enxerga isso daí? Por eliminação, dá para a gente fazer o seguinte. Eu noto que no meu grupo funcional éster, eu tenho dois oxigênios. Isso não aparece aqui na letra C e não aparece aqui na letra E. Percebe que no grupo funcional só tem um oxigêniozinho, ó? Eu preciso ter dois. Note também que na cetona só tem um oxigênio. Aqui está aparecendo dois, ó. Então, eu não posso marcar a letra A. Então, eu fico entre a letra B e a letra T, certo? Eu vou ficar com a letra D, porque ela parte perfeitamente, ó. R, um carbono, dois oxigênios e outro resto da molécula. E aqui a gente vai ter o R, o carbono ligado a um oxigênio e o resto da molécula. Exatamente o que aparece aqui, certo? Então, eu vou ficar com a letra T nessa questão 3. Vamos aí para a questão 4, para identificar mais grupos funcionais. A seguir é apresentada uma reação química onde compostos de diferentes funções orgânicas tomam parte. A gente vai ter que identificar quais são essas funções. Em 1, a gente tem esse grupo funcional. Você tem que lembrar, isso aqui é uma carboxila, a combinação de uma carbonila com hidroxila. Isso aparece na função orgânica chamada ácido carboxílico. Aqui a gente tem uma hidroxila conectada a um carbono. Esse carbono não faz parte do anel aromático, esse carbono não está fazendo ligação dupla ou tripla. Então, isso daqui é o nosso queridíssimo álcool. Só por curiosidade, isso daqui seria etanol, certo? E aqui a gente tem esse grupo funcional que a gente falou na questão anterior, que é o éster. Olha só. Aqui seria o nosso queridíssimo éster, certo? Para finalizar essa primeira parte da resolução de questões dessa lista, a questão 5 fala que alguns cogumelos produzem e liberam o octa-1-entrisol. Ela atua como um repelente, né? E aqui a pergunta é escreva a fórmula estrutural dessa substância. Então, bora lá entender. Oct. Aí fala 1-en-3-ol. Vamos entender o que cada parte do nome aí significa. Esse oct quer dizer que essa molécula tem oito carbonos na cadeia principal. Esse en é porque tem ligação dupla lá no carbono 1. Esse ol é porque a gente tem um hidroxila lá no carbono 3. Isso daqui vai ser um álcool, certo? Quer ver? A gente pode desenhar de uma forma mais resumida, que seria assim. Colocou a caneta no papel, contou um carbono. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ligação dupla aqui lá, logo no primeiro carbono. E no terceiro carbono, a hidroxila. Então, já está desenhada aí essa molécula da questão 5, octa-1-en-3-ol. Beleza?